Eu peguei uma docinha, ele não consegue ficar Tá, eu peguei uma docinha Eu acho que não deve ser muito nojento Então vai gravar até uma por uma Olha esse computador Quer botar aqui? Tira ele daqui Vocês vão gravar bala por bala, é isso Oi meninas Oi, oi, oi Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo diferente A gente vai provar as balinhas dos infernos, que a empresa vai explicar melhor No meu caso é um vídeo normal Porque eu só gravo vídeo maluco Elas que gravam vídeos fofos, pra mim é um dia qualquer A gente comprou Um sacão de Jelly Belly Dentro desse saco tem Jelly Belly de sabores gostosos Tipo, chocolate, cereja Morena, sabores normais E também tem sabores horríveis, tipo fralda de bebê Vômito, ração de cachorro E a gente vai comer elas Sem saber do que elas são, a gente vai descobrir na hora O que contar pra vocês? Eu tô com medo, cara Então, eu sou a K A K do iaibeleza.com Essa é a Dela Rosa Do DelaRosa.com E essa é a Taciely do Tocely Alcaléa.com Música 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 Ah, é muito doce amiga! Nossa, a minha tá verdíssima, nojenta! É tudo sério! Ela virou um creme muito ruim! Essa é de que? Agora a preta marronzinha Ai cara, eu vou ter sorte Vai, tá sério 1, 2 e já! Eu comeria de novo Então come de novo Vai! O que é que eu tô falando? Vai, o coca aberta! Bocó, né? Essa é o outro gosto É assim, mas o que? Peraí, deixa eu engolir a goçosa Ela tá degustando a bala de cocô A minha era boa Eu não sei que tem um gosto dessa A minha era boa Vamos experimentar de novo Nossa! Mas oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A Tassi tá com o céu! Deixa eu ver se eu pegar um sabor ruim Alimentíssima, daí para pegar um sabor ruim Não Só o sabor de ponte Comi todas É a última que eu vou comer desse saborzinho Gente, essa é muito gostosa, dá vontade de ficar repetindo toda hora Mas você comeu duas diferentes dela Você disse que a segunda não era Eu vou passar essa no cachorro Isso mostra que você gosta de alguma coisa É diferente Tipo ração de cachorro Essa daqui era do que? Ração de cachorro ou chocolate Ah, por isso que eu fiquei meio em dúvida Nossa senhora, a linha T não ia entre ração de cachorro e chocolate Essa voz valente Ela não tá valendo A minha não tá sentindo gosto Ela achou que todas são ração de cachorro Caramba, eu peguei de novo Não, eu achou da hora Eu coloquei de novo essa ração de cachorro Amanhã na comida vamos passar ração Só que que alguém se cuide Eu não gostei da cor dessa É sério, eu peguei uma dessa que, nossa Tchau Essa foi a que o Fernando foi cuspida Ah, eu não gostei A minha é de pasta de dente Chocolate com menta Mais de amor, muito bom Ai que dó O que que é isso? A gente não sabe Essa é o sabor que o Fernando não curtiu Vermelha, um, dois, três, já Ah, não é boa A minha é ruim Gostosinha Não, não é ruim A minha é de pete cereja Essa é de vômito Pode ser de geléia de morango Mas também pode ser de inseto A minha pode ser de inseto Porque ela tinha um gostinho meio A minha tinha um gostinho meio Eu comerei mais inseto Eu comeria mais inseto Eu comeria mais assuntos de cachorro Gente, eu vim ter uma dor Uma ativação Porque eu não experimentei nenhuma com gosto de chocolate Então só pode ser cação Não, ela tinha gostado de chocolate Não, então realmente não é Acho que a gente vai ficar com vontade De experimentar, né? Bom, todo mundo quer saber onde fosse Então gente, eu não comprei Eu ganhei essa bala de um amigo Que comprou na Disney Eu tinha visto também Uns desafios desses no YouTube E eu fiquei tipo meses com vontade De comprar Até quando eu fui viajar Porque o pessoal falou pra mim Que tinha pra vender lá Mas eu não achei Então eu fiquei choramingando Até que alguém trouxe Pra mim, façam isso É, pode falar e começar Ah, e essa daqui não tem ideia De ser boa não, gente Essa é de pasta de dente Não Não Um, dois, três e vai Nossa, muito ruim A minha é muito pior Não Terra Tem gosto de sabão É, talvez o meu gosto de sabão Mais, mais Mais Nossa, sério? Eu tô feliz com o meu gosto bom Meu gosto bom Nossa, eu adotei essa A sua é boa? Ah, não Cheiro bom Não, obrigada Mas usou as três pelo menos Não, é um desafio Eu tô mexendo Todas O que que é? Toma, toma um bode Nossa, essa daqui é muito ruim Nossa, essa daqui é muito ruim E ela fica com o meu gosto Meu, essa é a mais da hora Ela parece que tem o cheiro ruim Ela não tem o meu gosto bom Ela é horrível Essa é do que? A gente traduziu o sabor dela E o sabor traduzido é Spray digerita taca Pode saber o que pede Mais uma dessa? Não, mas outra cor Você comeu a azul escura Agora você tá comendo a azul clara Mas eu tô passando de novo Falando que é outro Pra carinha comer de novo Não, eu não quero ir comi até A gente tira a outra mesmo Comi Parece muito boa Então cobre de novo É, quase boa Pega uma 6 agora Ela é bem acida Não é muito não Só um pouco Que porcaria essa Mas essa acho que é uma das melhores Até o pior dela é de boa Que é? Ou ela é de blueberry Ou ela é de pasta de dente Ou ela é de 2 de dente Ela é de 2 de dente Ela é de blueberry Vai, a branca Não, eu sei Também tem cara de nojenta É só a branca Essa é de boa Essa é que eu perco Eu quero é muito ruim Não Não Amigo, gostou? Gostosa essa Não, ó Não, não A de vocês é boa? Então come A minha era de pipoca Essa eu vou até acabar Essa eu achei ruim, gente Pode ser pipoca ou de ovo podre Ah, eu acho que não é ovo podre Eu peguei a de ovo podre Eu só peguei boas até agora Mas eu também Tô com grimpos É que eu não esteja sentindo muito bem Eu não tenho olfato Então pode ser que o paladar seja uma vodka também Essa é de que? Essa é de que? Você não entendeu o jogo até agora Não vai saber, não é isso? Foi pra não ir burra Olha, eu diria que a diferença Entre o sabor bom e o ruim Da essa é bem... Curtiu? Não Não? Não vai, dois, três, e já Essa é muito boa É o aranjão Ah, é? Quero tentar a sorte de novo Era boa a sua, Elô? Não Mas eu não sei o que é Essa é muito boa A sua é ruim, Elô? Enfim É muito boa É, né? Eu não quero atingar ela Você não quer atingar ela? Vai Sem o gulinho inteiro Nossa, essa é muito boa Come isso daqui É, é muito boa Fala, caramba aqui Olha, o pêssego é o vómito Ah, eu tive vômito Come aí Isso não era pêssego Nossa, essa é muito boa É o vômito A minha era bem amarga e nojenta Bem amarga mesmo Não, ela não era amarga não Ela era um pouquinho cítrica Eu gostei muito, cara Eu tô falando que essa seja gostosa Foi isso que a Tassielli gosta Vômito e ração Né? Não, mas eu só peguei Eu era um gostinho muito gostoso De vômito Ela é um pouquinho cítrica A minha era bem amarga Ah, então eu não comi vômito Eu tive sorte Era bem óbvio Que absurdo, eu usei a Lara Não teve nenhum óbvio, cara Até agora eu só comi gostosa Essa é muito boa Traga o copinho de Maria Fidila Não, eu estou ganhando Pega o ovo pra ela Essa não deve ser boa, não Essa não, a gente já não comia Um, dois, três e... Já Suco de pera Pera Por que nenhuma deu errado? Alguém não dá com o suco de pera Eu tô com o suco de pera Tem uma que ajuda a sua voz Por que a Tassie não tá respirando? Que eu quero ganhar Tassie, conta pra gente Você tá comendo uma bala de banana Ou de casca de lápis? Banana Mas vale lembrar Vale lembrar que eu gosto de casca de lápis Eu não quero mesmo perder Ela disse que gostava Vai, um, dois, três e... Essa fede também Acho que era comer outra não Nossa, que sabor é esse? Nossa, mano Eu acho que é plausível o fedeiro Ela tá mastigando devagarinho Deixa eu ver Tá degustando Essa também era gostosa Essa foi muito ruim Nossa, essa deu vontade de chorar Você quer mais uma? Você quer mais uma? Você quer mais uma? De chorar? É isso aí, de correr O que era isso? Já foi ruim? Caramelo ou queijo pão? Não, tô bem Não, tô bem Como foi comer queijo podre, Nassi? Eu odeiei essa coisa Não, eu não peguei o sólho Não, eu não peguei o sólho Eu acho que a cara devia comer a de um ovo podre Mas essa não Sério Olha só, eu sou comer insetos Eu tenho uma lata de larga em casa Não, não é essa Nassi, vamos fazer um almo assim com ovo podre e lata de larga? Essa aqui de novo Essa tem uma cor horrível Essa tem cor de... 1, 2, 3 e... Tem cor de bosta Nossa, essa é ruim Nossa Sério? É de gelol É de gelol Nossa Muito ruim Tem gosto daquele refrigerante Tá desentupendo todas as vias respiratórias Aquele... Salsa e alguma coisa, sabe? Você viu eu vou lá? Salsa e palma? Não Se você pular eu não vou lá? É gostosa É de gelol Você gostou daqui? Tem gosto de gelol? Ela não é ruim Ela é muito ruim, cara É que ela começa horrível Mas depois parece um refri que eu gosto Do refrigerante chinês É, isso é muito ruim Salsa parrilla Então acho que a gente já comeu todas as nojentas Acho que a gente já comeu, já zerou o jogo Eu ganhei Eu perdi Eu perdi também A Tassi nem tá brigando pra vencer Tipo, deve ser realmente ruim Foi péssimo Não? Não foi bom Mas as 3 últimas que eu comi não tava legal Mas era mais normal, Tassiely Não, não tava Essa agora eu não tava gostosa Era de mim não Não, não tava bom Mas você gosta mais a de reação do que a de mim não? Olha, acho que eu gostei daquela de insetos, né? A inseto era gostosa Hum, era gostosa Era como comer uma pequena formiguinha Bem nojenta, na verdade Bem nojenta Pra mim a melhor era de blueberry E a mais nojenta era de... Ah, pra mim a mais nojenta era do ovo E aquela que parecia cerveja vencida Pra mim a mais nojenta era de limão E a mais gostosa era de inseto Que medo dela Bota o limão podre pra ela ver Não, é porque eu acho que eu não comi nenhuma nojenta de fato Então eu não tenho realmente nenhum paladar Porque todas estavam tipo, ah, docinhas Gosto de jelly berry no sabor Ah, eu não achei isso Aquela do ovo tava rica Várias nojentas Achei que vocês gostaram? A gente tem que dar tchau pra vocês Foi tipo um bom jeito de gastar a segunda-feira da noite? Melhor do que a novela? Definitivamente Claro Então é isso, gente Então é isso, meninas A gente fica por aqui, né? Agora tá falando Vai, dá o tchau Vai, dá o tchau Vai, dá o tchau Meu amor, pra lembrar, consegue sair de tanta gripe, vem Tadinha, ela tá doentinha Não, vem o Fer falar enquanto ela aduba É, vem, amor Vem dar tchau pras meninas, amor Aí eu vou fazer assim Você dá tchau e eu vou fingir que eu tô falando E você faz assim, entendeu? E aí eu vou tá com a sua voz Então é isso Que assustador Como que é? Eu faço assim É Fala assim, fala assim, ó Tchau, meninas Joga o que você fez com a gente Só tem a cara e a gente fala Tchau Então Nossa Você não vai falar, tá? Eu faço Nossa, que burro tá Vai, um, dois, três, vai Então é isso, meninas Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Um dia meus filhos vão perguntar tipo Pai, o que você fez com a sua vida? Tchau 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 Tchau